Oi, oi, meninas e meninos! Estamos aqui na Disney. Dá oi, princesa! Uhul! Eu tô de Titi, morrendo de sonho. Acabei de chegar. Pegue o celular. Pegue o celular. Pegue o celular. Pegue. Gente, ela tá com uma preguiça. Olha, preguiça. Acabamos de chegar. A Disney de Los Angeles perdemos o nome. O meu padrasto, o Elin. Porque eles foram pôr o carro pra carregar e sumiram. Eu tô andando. Não esperaram lá, não. Tamo indo. Tamo indo, tamo indo. Olha, não. Olha o carro de bebê, gente. Cheio das coisas. Uhul! 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 Tá feliz, amor? Eu tô feliz. Olha o mundão lá que roda. Ah, você tá falando, amor? Não! Ela tá aqui animada, aqui, ó. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Luar! Acabou de ver o cavalo. Ela tá super animada. Olha lá. Eu tô amando esse passeio. Abriu a space? Olha aqui, papai. Pinceja! Pinceja! Pinceja, pinceja, pinceja. Ela tá olhando tudo, gente. Dando risada, falando. Gente, olha o castelo da Aurora. Muito gracinha, muito gracinha. Vamos fazer uma foto. Alô, papai, com a neninha no castelo da Aurora. Quem é a Aurora, papai? É, princesa. Aê! É a princesa. A Aurora é uma princesa, a Frozen. A better mescinha, né, papai? Não é? Acho que é, hein? Pode gravar, permite. Meu Deus, meu amor, querido! O que tá acontecendo? Contra pra ela, papai! Olha a minha filha! 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 Sim! Olha a minha filha! Mamãe, eu não conheço ainda, não. Eu já não sei quem é, mamãe. Boa! Filha! Oi, amor! Oi, amor! Oi, bichinha! Oi, brinquedo! Primeiro brinquedo! E ela tá com a água. E ela tá com a água. Ele gravou a entrada do brinquedo. Eu vou pôr aqui pra vocês do ladinho, olha lá, olhando tudo a TV, assim, gente, que é a entrada. Eu amei, mamãe, eu amei. Agora vamos entrar no trenzinho, mamãe. Vamos entrar no trenzinho, mamãe. Você merece, minha estética. Você merece, minha estética. Você merece? Gente, ela tá falando. Ela já viu a Nina, já viu o Victor. Ela tá expressando o que ela tá sentindo. Uau, 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 uau. Uau, uau, uau. Uau, uau, uau. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. Vindeza, uu. Vindeza, uu. Ah! Olha, filha, olha, filha. Vindeza, uau, 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 uau. Ovedeza, uau, uau, uau. Oh, nggak meia오�a não é. Ah! Ah! Oh, aasha. RIP,ERS, Lidiza, l Daham. Cuatro! Um, ovo, ovo. Ah! Meu Deus, tem um bebê aqui, gente. Meu Deus, tem um bebê aqui, gente. E filha, meu Deus. Isso é uma criança aqui, pelo amor de Deus. Isso é um bebê aqui, gente. Quem é isso? Ai, meu Deus, tem uma cara dela. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, que afirmação. Que afirmação. Não, porque ela acha que ela ia cair. Ela acha que ela ia cair. Que dó. Ela assustou? Não, não. 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 Ai, meu Deus. Estamos agora numa área muito legal pra criança, pra bebê. Tem casa da Minnie, ó, tem várias coisas legais, muito lindinho. A Lu acabou de ir pro meu brinquedo dela, e aí descobri que ela puxou a mãe, não o pai, porque eu queria ir embora e ela super curtiu. O Eli com medo, tava mais radical pro Eli e a Lu assim, ó. Tava super radical pra mim, pra ela tava uma sussa. Entendeu, né, filha? Sono, né, amor? Sono. Sono. Gente, desmaiou no colo do papai. Olha só quem tá papando no parque, né, Disney. Mamãe foi dar uma volta ali na montanha-russa, enquanto ela dormia, ela acordou, que na hora do papai dela, uma bagunça. Quem você tá comendo, filha? Qual que é o cardápio de hoje? Pera aí que o pai não consegue gravar, dá ao mesmo tempo, ó. É batatinha, lentilha e cenoura. Ixi, pera aí, pera aí, pera aí. Não pode cair a tua... Pera aí, eu não consigo, eu não tenho a habilidade que a Vi tem, gente. De gravar, falar, dar comida, eu não consigo. É o cor de cada vez, né, filha? Agora a mamãe que vai almoçar, ela tava no sul com o papai, enquanto a mamãe foi no brinquedo. E agora ela tá aqui, ó. Gente, esse aí, super light. Deus do céu, eu não gosto. Eu saí carregado. Chega de uma nada. Oi. 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 Quem que descansou? Quem que descansou? E aí, galera? A família aí atrás busca pé. Família busca pé. É, amor? Gente, a Lua dormiu por mais de uma hora. Direto. Vou pôr uma foto dela dormindo aqui pra vocês verem. Acabou de acordar. Cara de ela. A Titi, a Titi. Agora que ela dormiu muito, tem que descansar, né, bebê, gente? Ela vai numa partidinha de bebê pra gente ir embora. A gente vai numa montanha-russa depois só. Porque a gente veio mais pra ela, pela primeira vez dela. Vai numa parte de bebê. Uma land, assim, né, uma fantasy land, fala, que é uma área daqui. E aí, lá tem várias brinquedas de bebê. A gente vai no que ela acha legal pra ela ver também. Vamos embora, porque bebezinho não tem muito o que fazer. Mas é muito legal ver a reação dela, ver nos bichinhos, ver nas cores. Vendo gente, criança. Foi bem legal. Mostra onde a gente vai, papai. A gente vai agora num brinquedo com ela. Aí, ó. Três e filha. A gente perguntou três vezes se era de boa. Oh, sorry, sorry. Tomou no esporro, tomou no esporro. A gente perguntou três vezes se era de boa. Eu falei, a sua filha de seis meses está indo. Por aí, na verdade, ele vai sair, ó. Então, vai passar. A senhora falando isso, porque eu entro pra ir no brinquedo e na hora de ir, eu fujo. Eu saio correndo. Eu falo que eu vou, vou, vou. Na hora, meto o pé. É, meu amor, tia. Papai é assim. Papai é assim mesmo. Papai... Vamos pro trenzinho. Vamos pro trenzinho. Eita, meu amor, ele é pra ter tomado pra fora. Viva, começa, filha. Dá tchau, filha, dá tchau, dá tchau. Dá tchau, filha. Olha o castelo, filha. Cara de bunda. Olha o túnel. Olha o túnel. Olha o túnel. Mais um brinquedo, ó. Um trenzinho. Eita, meu amor. 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 Eu quero dormir, ó. Pegar a mãe minha dela. Eita, minha, ó. Olha a brinquedinha. Olha a binginha. a aventura não foi filha não foi aventura filha uma hora atrás eu quase entrei no brinquedo para ir no brinquedo vergonha gente na hora que ia fechar não foi aventura a família me zoando galera olha o look dela final do rolê e agora uma blusa xadrez uma mancha não é no último brinquedo para ir embora né que já deu em três brinquedos que já tô com sono ó mas ela dormiu bem acabou de acordar já foi em um e agora a gente vai nesse e tá ótimo entramos é a gente que controla a gente que sobe e desce desce um pouco desce 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 tô comendo comendo aí desce 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 mãe tem que segurar o contrário meu Deus do céu tá normal isso meu Deus bom dia segundo dia de parque hoje ela veio de mim eu tô inspirada nela também e ela vai agora no primeiro primeiro brinquedo dela que é um montes S.A. que foi o primeiro mês versário dela foi de mãos S.A. vamos lá ver como vai ser o brinquedo vindo oi filha ali olha lá meu amor olhando tudo o passeio o que vai Abriu, abriu, abriu! Olha que legal! Vamos lá! Olha papai, espira a câmera! Ah, eu não sei que nada. Eles nunca vão chegar a casa agora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Titties! Titties, tem que ir agora! Muito legal! Tchau! Ixi, filha! Lascou agora! Lascou! Chabou! Chabou! A Lua dormiu, já mostro ela pra vocês. A gente veio em um dos carros aqui. Já vou gravar, peraí que o cara vai ver o nosso centro, peraí. E aí, galera! Uuuu! Boa aí, mãe! Ai, meu Deus! Olha a vista, olha a vista! Que lindo! Olha a vista, mãe! Vai, mãe, olha pra frente! Ai, que lindo! Vai descer, vai descer! Eles sempre, eu quero pra frente, eu não posso andar! Vamos! Ready? Don't forget it! Vão! Uuuu! 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 Olha quem acabou de acordaaaaaaaaaaar! Olha quem acabou de acordaaaaaaaaaaaar! Vai assistir a mamãe indo na montanha russa agora, gente! Que a mamãe vai na montanha russa e ela vai assistir, né amor? Você e o papai vão assistir a mamãe na montanha russa com as vovós e o vovô? É! Ô, vovô! Tá na frente dela, vovô! Vovô, ela é camarote! Ela é camarote! Ó, vai passar um aqui agora, vamos ver a reação dela! Daqui a pouco é a Nele! Do seu pai viu? Muito Nutella, muito Nutella! Quem tá almoxando, quem tá almoxando, quem tá almoxando no Parqueit! Quem tá almoxando, no Parque said. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL